Um incidente envolvendo um caminhão carregado com implementos agrícolas acima do limite de altura resultou na queda de um poste de eletricidade no cruzamento das ruas Parnaíba e José Antônio da Silva, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura. O veículo, ao passar pelo local, acabou arrastando a fiação elétrica, o que levou à queda do poste e causando transtornos para moradores e motoristas. A polícia militar foi acionada e rapidamente compareceu ao local para organizar o trânsito, prevenindo novos acidentes e garantindo a segurança de quem transitava pelo local. O fluxo de veículos foi temporariamente desviado até que a situação se normalizasse. Uma equipe de Energiza também esteve presente no local para reorganizar a fiação. Felizmente, não houveram feridos. Posteriormente, equipes de empresas de internet que operam na região foram enviadas ao local para realocar a fiação de telecomunicações. O serviço foi transferido para um outro poste, localizado do outro lado da rua, de forma a garantir a continuidade dos serviços de internet para os usuários afetados. No local, não há sinalização que indique limite de altura para veículos, mesmo sendo uma rota com grande tráfego de veículos pesados.